O senhor volta a Brasília simplesmente para ocupar o segundo cargo mais importante na hierarquia do comando. Eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos internautas quais são as suas atribuições. As minhas atribuições na realidade são uma continuação do que nós fizemos até agora. O plano de carreira de um oficial na Força Aérea é um plano bastante sábio. Ele ao longo de 20, 25 anos prepara os seus oficiais para a carreira como oficial general. Nessas atribuições como oficial general, ele é testado, ele é informado, ele é preparado, ele sofre um processo de burilamento de toda a sua experiência operacional ou tática, agora já voltado para o campo da estratégia. De maneira que, a ingressar no quadro ou no círculo de oficiais generais, ele enfrenta novos desafios, desafios esses, todos eles voltados para a área estratégica. E, de certa forma, também a liderança, a administração, no nível estratégico da nossa força. Não só o seu preparo, como também o seu emprego. Obviamente que, para todo oficial que ocupa a posição de chefe do Estado-Maior da Aeronáutica, além de ser um cargo que, por si só, tem embutida toda uma responsabilidade extremamente elevada, muito exigente, por conta de ter, sob a sua responsabilidade, um planejamento maior da condução do preparo e do emprego da força. De maneira que o desafio agora, tendo saído do DSEA, onde nós controlávamos o espaço aéreo brasileiro, agora agrega-se a esse espaço aéreo brasileiro o emprego da força aérea, como força, como a presença militar brasileira em território brasileiro. De maneira que eu estou muito feliz, muito satisfeito com esta oportunidade, me sinto um privilegiado em poder, a essa altura da minha carreira, ainda ter oportunidade em poder trabalhar, cooperar com a força neste novo patamar. De maneira que as atribuições maiores de quem está nesse cargo são a condução em nível estratégico do preparo e do emprego da força aérea brasileira. Tendo em vista os grandes eventos previstos para o país neste ano ainda, o senhor poderia enumerar alguns dos seus desafios? É só nós olharmos para o calendário que está à frente, que é fácil de nós identificarmos quais são esses desafios. O primeiro deles será agora, mais próximo, no mês de julho. Nós teremos a Copa das Confederações, com seis cidades envolvidas. Nós temos seis cenários distintos, onde nós vamos trabalhar a coordenação entre o controle do espaço aéreo para as aeronaves da aviação regular, aviação geral, aviação desportiva e também controlarmos e provemos os dados necessários para que a defesa desse espaço possa ser conduzida da melhor maneira possível. Este é o primeiro desafio. O segundo será centrado na cidade do Rio de Janeiro, com o recebimento da grande comitiva de mais de dois milhões de pessoas que fluirão para a cidade do Rio de Janeiro, e muitas delas utilizando o transporte aéreo, onde nós receberemos o Papa no grande evento católico, que é a Jornada Mundial da Juventude. E tudo isso já é preparação para dois grandes eventos que virão à frente, em 2014, com a Copa do Mundo, já agora em 12 cidades ao longo do nosso território, com 12 cenários diferentes, e 16 com as Olimpíadas e a Paralimpíada na cidade do Rio de Janeiro. De maneira que não faltam desafios, eu digo com toda certeza que a força vem fazendo o seu trabalho de casa, realizando as simulações necessárias, preparando o seu pessoal técnico, seu pessoal administrativo, seu pessoal operacional, para que seja garantida ao povo brasileiro e a todos aqueles que virão ao país a segurança operacional necessária para a condução das operações aéreas, quer sejam civis ou militares. Qual é a mensagem ao efetivo da FAB, do novo chefe do EMAER? A nossa mensagem está baseada numa palavra que eu diria que é continuidade. Nós temos uma responsabilidade de dar continuidade a uma série de planos que envolvem períodos, décadas de planejamento, décadas de execução. De maneira que o nosso desafio é fazer com que este planejamento possa sobreviver às intempéries que nós conhecemos que são naturais na área política, na área financeira, orçamentária. Nós temos um plano, sabemos o que queremos, sabemos aonde devemos conduzir a força para que ela possa melhor representar os interesses da sociedade brasileira. e temos a certeza absoluta de que este planejamento, as nossas ideias e as nossas oportunidades criadas por esse planejamento conduzem realmente a força a um futuro de serenidade, de tranquilidade e de total harmonia com os interesses da sociedade brasileira. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.